Olá, tudo bem? Meu nome é Carol e você está no canal Rio da Vida, canal de louvor, de adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo, sempre trazendo a mensagem do Evangelho, as boas novas de Cristo Jesus para a sua vida. Ah, você não é inscrito ainda? Se inscreva no nosso canal, ative os sininhos, curta, compartilhe, para que mais pessoas possam receber a palavra do Senhor que transforma nossas vidas, eu creio, e você? E você está aqui na série de Salmos, conhecendo um pouquinho mais de Deus. Claro, se você buscar todos os dias conhecer um pouco mais a Deus, você vai descobrir grandes coisas e o seu grande amor pela nossa vida. E nós já vamos para o capítulo 16 do livro de Salmos. E hoje vamos mergulhar naquilo que Davi deixou registrado aqui para nós podermos ter uma ideia de quão grande é o nosso Deus, de como o amor dele é imensurável. Não tem como calcular o amor que Deus tem pelo ser humano. Se você não tem uma Bíblia, não tem problema. No box de informação, eu coloquei o capítulo 16 para você acompanhar aqui comigo. E antes da gente começar, vamos fazer a nossa oração? Se você puder ir para um lugar tranquilo, para que você possa parar todas as coisas e reservar esses minutos para a sua vida espiritual, para aquilo que o Senhor quer falar no seu coração. Porque eu creio, se você acessou esse vídeo, não foi por acaso, é porque Deus quer falar com você. Vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro em nome de Jesus por cada pessoa que está assistindo o vídeo nesse momento, que o Teu Espírito Santo possa visitar essa pessoa, que ela possa esquecer todas as preocupações, todos os problemas e se conectar ao Senhor e ao Teu Espírito Santo e receber a porção que o Senhor deseja para a vida dela e que ela possa ser saciada, a sua sede espiritual. Em nome de Jesus, amém. E que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja com você agora, aonde quer que você esteja. Receba a paz do Senhor aí, do outro lado da telinha. E eu vou começar a ler. A versão da minha Bíblia, o subtítulo do capítulo 16 está Deus está sempre comigo. Guarde isso no seu coração. Deus está sempre com você. Se assim você tiver fé e desejar, o Senhor vai estar com você o dia inteiro. E eu vou começar a ler. Hino de Davi Guarda-me, ó Deus, pois em Ti eu tenho segurança. Eu disse a Deus o Senhor, Tu és o meu Senhor. Tudo o que eu tenho de bom vem de Ti. Como são admiráveis as pessoas que se dedicam a Deus. O meu maior prazer é estar na companhia delas. Aqueles que correm atrás de outros deuses trazem muitos sofrimentos para si mesmos. Eu não tomarei parte nas Tuas ofertas de sangue. Nem adorarei outros deuses. Tu, ó Senhor Deus, és tudo o que eu tenho. O meu futuro está nas Tuas mãos. Tu diriges a minha vida. Como são boas as bênçãos que me dás. Como são maravilhosas. Eu louvo a Deus, o Senhor, pois Ele é o meu conselheiro. E durante a noite a minha consciência me avisa. Estou certo de que o Senhor está sempre comigo. Ele está ao meu lado direito. E nada pode me abalar. Por isso, meu coração está feliz e alegre. E eu, um ser mortal, me sinto bem seguro. Porque Tu, ó Deus, me proteges do poder da morte. Eu tenho Te servido fielmente. E por isso, não deixarás que eu desça ao mundo dos mortos. Tu me mostras o caminho que leva a vida. A Tua presença me enche de alegria. E me traz felicidade para sempre. E vai até o versículo 11. A palavra do Senhor para a minha e para a sua vida. E o que o Senhor falou comigo. Diante desse capítulo maravilhoso. Onde Davi reconhece. Que Deus dirige a vida dele. Que Deus o ama. Que Deus o protege. E que naquele versículo que ele fala. Que a noite, o Senhor avisa a consciência dele. E ele dorme tranquilo. Ele está se referindo ao Espírito Santo. Que todo aquele que aceita o Senhor Jesus Cristo recebe. Você ganha uma nova consciência. Quando você aceita o Senhor Jesus. E as coisas que você praticava. Que eram más. Vou te dar um exemplo. Palavrão. Mentiras. Bebia demais. Fumava. Usava drogas. Filmes pornográficos. Tantas coisas que te faziam mal. E você não sabia. Quando você aceita o Senhor Jesus. Ele limpa a sua vida. Os seus pecados. Você fica branco como a neve. Como diz na palavra de Deus. O Senhor perdoa todos os seus pecados. Para que você possa ter uma nova vida. Uma nova consciência. E essa consciência. É o Espírito Santo de Deus. Na nossa mente. Mas por que? Por que Jesus disse aos discípulos. Que quando ele fosse ao Pai. Ele ia deixar um ajudador. Que eles não iam estar sozinhos. E o Senhor cumpre as suas promessas. E o Espírito Santo. É dado a todo aquele que recebe. Que crê no Senhor Jesus. Como o Senhor e salvador da sua vida. E aí. Quando te dá aquela recaída. O Espírito Santo te avisa. Olha. Não bebe. Olha. Não fuma. Vai te fazer mal. Ele te avisa. Ele é o seu escudo protetor. E eu posso falar pela minha experiência própria. Que o Espírito Santo de Deus. É um ajudador maravilhoso. Ele é o Senhor da minha vida. E eu peço para que todos os dias. Ele reine sobre mim. Sobre a minha vontade. Porque você sabe. Muitas vezes as nossas vontades. Não são boas. E não agradam a Deus. E o desejo do meu coração. É agradar a Deus. E o seu. Vamos conhecer mais a Deus. Nesse capítulo. E o versículo que me chamou a atenção. Foi o versículo 4. E eu vou ler para que você possa mergulhar comigo nessa palavra. O versículo 4 diz. Aqueles que correm atrás de outros deuses. Trazem muito sofrimento para si mesmos. Eu não tomarei parte das suas ofertas de sangue. E nem adorarei outros deuses. O que Davi estava querendo dizer. Você acha que naquela época. Não existiam deuses? Estátuas? De barro? Tudo isso irritava a Deus. Ele não gostava. E ele deixa isso bem claro. Em muitas passagens da Bíblia. Que nós temos que crer. Sem ver. Porque a fé é isso. Jesus disse. Felizes são aqueles. Que não viram. Mas creram. Então a fé. Ela é algo que eu não posso tocar. Mas eu sinto. Eu sinto a presença de Deus. Junto comigo. Aquele calor do Espírito Santo. Que é só dele. A sua boa presença. A sua paz. E esse versículo falou muito comigo o seguinte. Muitos aqui no canal. Que já viram o meu testemunho. Ouviram. Sabem que eu era de uma religião. Afroespírita. Eu vou falar assim. Porque eu não tenho preconceito. E não estou criticando. Mas o Evangelho de Deus. Ele é para abrir os nossos olhos. E um dia o Senhor Jesus fez isso na minha vida. Tinham vendas. E eu andava assim. E achava que estava andando certo. E de repente o Senhor. Foi fazendo assim. E eu pude ver. A sua maravilhosa luz. E o que que esse versículo tem a ver. Hoje eu pergunto para você. Quais são os deuses da sua vida. Que você precisa se desprender. Chutar eles para longe de vez. Para que. Você possa se aproximar do Senhor. Porque esse já é o desejo dele. Ele está esperando. A sua atitude. E muitas vezes. As nossas atitudes. Impedem a nossa comunhão. A nossa amizade com o Senhor. Nos afasta dele. Por culpa de nós mesmos. Ou porque não conhecemos a palavra de Deus. E nessa série. Eu quero que você. Possa ter oportunidade. De conhecer a Deus. Através dos meus olhos. Da minha vida. E com certeza. Quando você. Conhecer a Deus de verdade. O Espírito Santo. Você vai ter outras vivências. Outra história. Porque Deus. Faz em cada vida diferente. E eu quero te perguntar. Para quem você corre. Quando você tem um problema. Quais são os deuses que você consulta. Quando você tem um problema. Quando eu era do mundo. Quando eu tinha problema. Sabe o que eu fazia? Eu gostava de fazer compra. Eu trabalhava numa firma. Eu ganhava muito bem. Então eu gostava de fazer compra. Eu ficava com raiva. Eu ia fazer compra. Eu queria comer muito doce. Esses eram os meus deuses. Eu corria para eles. Só que. Como que eu ficava depois? Será que isso resolvia o meu problema? Será que como o álcool. Ou o cigarro. Quando você está com problema. E você utiliza. Será que no dia seguinte. Na ressaca. Resolveu o problema? Ou será que. Os problemas que tem dentro de você. O seu dinheiro vai poder resolver? Será que só por um tempo? Será que só para questões materiais? E é isso que eu quero trazer para você hoje. Ou você corre para religiões. Que vão mostrar o seu futuro. Como eu ia também. Eu posso te falar. Porque eu já estive desse lado da moeda. Eu conheci esse mundo. Espírita. Esse mundo afro. E então. Que você. Que está me assistindo. Pode me dizer. Como você fica. Quando você vai para um lugar. Descobrir o seu futuro. Isso te dá controle? Será que você saber essas informações. Vão te dar controle. Vão te dar controle. Para fazer alguma coisa. Para você reagir. Mudar o tempo. Você vai poder mudar. O destino. E é isso que eu te pergunto. Você sabia que na Bíblia diz que o futuro a Deus pertence. Então quem conta para essa pessoa o seu futuro? Deus é que não é. Na palavra dele diz que ele não gosta de adivinho. Mas o inimigo. Esse aí sabe. Ele sabe que o ser humano tem necessidade de ter a sua vida sob controle. E fazer da sua vida o que quiser. Ser independente. E se você vive nessa dependência do maligno. De saber seu futuro. De de repente. Você pedir para alguém fazer um trabalho. Para você conseguir dinheiro. Amor. Fama. Será que você é livre? Será que você tem o controle da sua vida? Será que esse Deus. Que você serve. Ele cuida realmente de você. Ele se importa com você. E para onde ele vai te levar. Quando você for embora daqui. Eu posso te dizer uma coisa. Ele manipula a sua vida. E a sua liberdade. É pura ilusão. Para você achar que você é livre. Mas você não é. Mas livre de verdade. Mas livre de verdade. Eu posso te dizer. São os filhos de Deus. Porque eles não precisam de adivinhos. Eles não precisam adorar a deuses feitos de barro. Que não podem ouvir, te tocar, te ver. Não podem fazer nada por você. Não podem fazer nada por você. Na Bíblia diz. Que o maligno desse século. Não deixa com que as pessoas conheçam o Senhor Jesus. Ele tapou as suas visões. Para que elas não possam ver o Senhor. E ele possa continuar manipulando as suas vidas. Sabe qual é o objetivo dele. É levar a sua alma no final. Quando você morrer. Para o inferno. E você não ganhar a vida eterna. Os que creem em falsos deuses. Pedem para esses deuses. Sacrificar crianças. Derramar sangue. Dessas crianças. De animais. Levar bebidas alcoólicas. E oferecer para eles. Elas só vão trazer sofrimentos para si mesmas. Porque. Para onde elas vão depois. Pedro disse um dia para Jesus na palavra. Para onde iremos nós. Se só tu tens as palavras de vida eterna. Sabe. Eu acendi a vela. Para entidades. Dava comida. Café para deuses. De estátuas. Que nem podiam me ver. E eu achava que estava resolvendo tudo. Estava no controle. E um dia eu vi a minha casa tomada. Por poltergeists. Coisas se mexendo. Ligando sozinha. Se quebrando. A minha vida toda bagunçada. Perturbada. Só pesadelos. Os meus filhos perturbados. Meu marido. Mais um dia. Mas um dia. O Senhor Jesus. Com as suas mãos de amor. Que ele deixou ser furada no madeiro. Abriu os meus olhos. E eu pude ver. A sua maravilhosa luz. E ele disse. E vós conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. A verdadeira liberdade. Está. Em você amar um Deus. Que poderia acabar com você hoje. Mas ele te ama. Ele criou todas as coisas. O inimigo só copia coisas. E ele quer estragar a sua vida. Porque ele sabe o quanto Deus ama você. Como o Senhor quer salvar a tua alma. A tua vida. A tua família. Que pode estar destruída. Como a minha já esteve. E eu posso dizer para você. Que hoje. A minha verdadeira prosperidade está. Em ter todos os dias. A presença do Pai junto comigo. O seu Espírito Santo. O seu Espírito Santo. No meu corpo. Uma simples pecadora. Uma miserável pecadora. Cheia de falhas. Com tantas coisas para aprender. Eu não me arrepender. Eu não me arrependo. Eu não me arrependo. E eu decidi um dia. Que a minha vida e da minha família seriam só dele. E eu não me arrependo. A cada dia a mais eu quero o Senhor. Eu não me arrependo. Na minha vida. Senti o seu abraço. O seu Espírito Santo. E eu me sinto hoje como Davi. Eu não estou sozinha. Tem um Deus que olha por mim. E eu sei. Que um dia. Eu vou encontrá-lo face a face. E eu desejo para você. Que está assistindo esse vídeo. Que você possa ter esse mesmo encontro com o Senhor. E você vai sentir. Uma alegria. Um amor vindo lá do céu tão grande. Que nada. Ninguém. Nenhum amor. Nem dinheiro. Vão poder preencher o seu coração. É a coisa mais linda. Que você vai viver na sua vida. E eu vou encerrar com você aqui. Com o versículo 11. No seu coração. Que você possa receber o Senhor. E ver o quanto Ele te ama. E você é tão especial para Ele. Tu me mostras o caminho que leva a vida. Aqui fala sobre a salvação. A Tua presença. A Tua presença me enche de alegria. E me traz felicidade para sempre. Que é o Espírito Santo de Deus. Coisas materiais. Drogas. Pornografia. Namorados. Paixões. Tudo isso passa. Agora a felicidade que o Senhor põe no seu coração. Quando você tem um problema grave ou não. Você tem um sorriso no rosto. Ele te consola. E logo você está de pé de novo. Não tem preço. Como diz naquele comercial. O Senhor não tem preço. Ele é muito valioso. E o Espírito Santo é uma joia. É um tesouro. E eu desejo para você aí do canal. Que você possa encontrar Ele no seu coração. E recebê-lo. Como Senhor e Salvador da sua vida. E até o próximo capítulo de Salmos. Conhecendo mais a Deus. Tchau. Se cuidem.